Boa tarde aí, rapaziada, galera do YouTube. Bom dia, um abraço aí pra todo mundo. Tarde, um abraço, né? Tamo aqui na atividade de volta aqui, viu? Tava viajando com o 380, agora ele tá ali, que agora o Thiago começou a trabalhar com ele essa semana. E o vento no cabelo, que tava trabalhando no 113, graças a Deus aí conseguiu comprar um caminhão pra ele, vai trabalhar por conta agora. Aí eu peguei o 113 de volta aqui, vamos dar a primeira viajada aí, depois de dois meses e pouco aí, o 113 com o vento no cabelo aí, tá bom? Aí eu já fiz uma modificação aqui, que o silencioso estourou. Aí o escapamento era aqui do lado do tanque aqui, ó. Saí aquela curva daqui e vim aqui. Aí tava podre a boca, eu cortei a beirada da boca, emendei reto ali. E ficou assim, tipo um boiadeiro, põe um silencioso aí, ó. Né? E ficou bom, cara. Ficou filé aí, a aparência aí. Tá bom. Vamos dar uma funcionada no bichinho ali agora. E quem fez o escapamento pra mim foi o nosso amigo Luiz Montanini, lá da oficina Montanini. Ah lá, ó. Escapamento qualificado. Depois eu boto o número do telefone dele aí, pra vocês e aí, se vocês quiserem fazer escapamento qualificado, é lá mesmo que mexe. Beleza, povo? Aqui eu gastei bem pouquinho, porque o silencioso é um silencioso que eu ganhei, do português. Silencioso velho. Passei um cano direto dentro. Emendei aqui com a mão de obra e tudo. Gastei 250 reais em tudo. As abraçadeiras eu tinha, né? Daí, fomos emendando e ajeitando. Aí o Luiz cobra 250 reais só de mão de obra aí, umas coisinhas só ali. Ficando pra passar dentro e gastei só isso, graças a Deus. Já botei aí a traia aqui dentro do Centro 13 aqui e vamos dar uma partida nele aqui. Aí, já engatei uma bichinha aqui, tá carregadinho, vamos sair viajar. Olha o escape aí, ó. Ó, uma visão boa. Aí, ó. O que me grande perdeu? Serviço realizado aí pelo meu amigo Luiz Montanini. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza aí, rapaziada. Vamos dar o início aqui na viajadinha, né? Vamos que vamos aí. E aí, malrancão ficou gostoso, ficou da hora. Show de bola. E aí, malrancão. E aí, malrancão. Vamos que vamos aí, rapaziada. Com a garotinha da manhã aí, fazendo média. E aí, tá roncando boas duas, viu? Ah, sessi. E aí, malrancão. E aí, malrancão. E aí, malrancão. E aí, malrancão.